Olá, amores do YouTube! Tudo bem? Olha, gente, aqui de volta para fazer mais uma receita que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Hoje nós vamos fazer um recheio prestígio que não vai ao fogo. Isso mesmo! É um recheio que você resolve tudo aqui misturando os ingredientes. Não precisa ir ao fogo e fica, ó, incrível! Então, vamos aos ingredientes? Para essa receita nós vamos precisar de 120 gramas de coco seco ralado. Eu tô usando coco em flocos, ó, que é o pedacinho maior, não é aquele fininho, não. 150 gramas de chocolate branco nobre. Uma caixa de 200 ml de creme de leite. Uma caixa e meia de leite condensado. Cada caixa tem 395 ml. Eu estou usando uma e meia. Então, eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer essa receita que é fácil, rápida, porém é uma delícia e já já eu volto. Aqui nós vamos começar primeiramente derretendo esse chocolate branco. Eu vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos e assim que estiver bem derretidinho eu volto para mostrar para vocês. Aqui nós já derretemos o chocolate. Olha como ele ficou bem derretidinho. Eu levei por 30 segundos, dei uma mexida, ele não derreteu. Coloquei mais 20 segundos e ele começou a derreter. Por final, eu coloquei mais os 10 segundos e ele derreteu completamente, tá bom? Você nunca coloque de um minuto de uma vez. Sempre vai colocando de 30 em segundos, 20 em 20, até ele derreter e ficar nessa consistência. Aqui nós vamos colocar essa caixinha de 200 ml de creme de leite em temperatura ambiente e vamos mexer isso aqui. Olha só, bem misturado. Agora vem uma explicação muito bacana para vocês que estão acompanhando aí as minhas receitas e vocês sabem que eu adoro dar dicas valiosas para vocês. Aqui é o seguinte, vocês se quiserem fazer para bolos de festas, para montar em camada e fazer decoração, neste momento aqui, você acrescenta 12 gramas de gelatina em color, sem sabor, diluída conforme o fabricante manda e mistura. Aqui, nessa parte, neste momento agora. Se você for fazer bolo de pote, não precisa, porque esse recheio já vai ficar bem cremoso, bem gostoso, não vai precisar de você colocar a gelatina em color sem sabor, sem sabor. Para você que está entrando agora no canal e não sabe diluir a gelatina em color, sem sabor, no micro-ondas, em banho-maria, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, porque eu já gravei essa receita e já está no canal para vocês, tá bom? Então, essa foi a dica valiosa que eu dei para vocês. Aqui, nós vamos colocar esse leite condensado. E não vai ficar muito doce? Gente, não vai ficar muito doce, vai ficar um recheio de prestígio maravilhoso para vocês estarem fazendo os seus bolos de pote, para vocês rechearem as suas trufas, para vocês rechearem os seus cones. Vale muitíssimo a pena vocês estarem fazendo, porque não vai ao fogo, é um recheio frio, tem validade de cinco dias, tá bom? Então, vale muito a pena você fazer. E vocês também querem saber onde nós vamos usar essa receita? Fique ligadinho no canal, porque a gente vai fazer um bolo prestígio maravilhoso de pote e nós vamos estar usando essa receita aqui, tá bom? Então, fique ligadinho aí nas próximas receitas. Agora, aqui que a gente já misturou bem, a gente vai colocar o nosso coco ralado. E vamos mexer muito bem isso aqui. Olha só, já misturamos muito bem isso aqui, não foi ao fogo e olha só a textura que já ficou. Agora, eu vou levar à geladeira por mais ou menos duas horas e vocês vão ver a consistência desse recheio como fica. Olha só, o nosso recheio prestígio finalizado, olha a textura desse recheio. Ele ficou na minha geladeira por apenas uma hora e olha como ele já tá bem cremoso, bem consistente. Para bolo de pote é super ideal. Você pode rechear trufas e cones também. Olha que delícia que fica, gente. Maravilhoso, não é? A validade desse recheio é de cinco dias mantido em geladeira até a hora de servir ou vender. Acompanhe o canal, os próximos vídeos, porque eu vou tá fazendo um bolo prestígio delicioso e usando esse recheio aqui. Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita! Tchau, tchau!